Então família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um mercado da bola Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo por aqui Já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like nesse vídeo Porque isso ajuda demais na divulgação e no nosso crescimento aqui dentro do Youtube Ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que tá rolando com o seu time E também no mundo do futebol Então pra ficar por dentro de todas essas novidades Já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo o que tá rolando Nos últimos dias eu deixei de estar postando vídeo pra vocês Porque aconteceram alguns imprevistos aí comigo E eu não pude estar postando vídeos aqui no canal pra vocês Peço mil desculpas, isso não vai acontecer mais A partir de hoje, todos os dias vão ter vídeo aqui no canal, como sempre, como sempre foi, como sempre aconteceu E peço mil desculpas aí pra vocês por não ter postado vídeos aí Eu acho que foram 3 ou 4 dias que eu fiquei sem postar aí Aconteceram alguns imprevistos, como eu disse E eu não pude estar postando vídeo pra vocês aí Mil desculpas, isso nunca mais vai ocorrer aqui no canal, beleza? Vamos começar o vídeo, chega de enrolação Vamos falar um pouquinho do Atlético Torcedor do Galo tá muito animado O Atlético se garantiu nas quartas da Copa do Brasil Dei uma enrolada aqui, mas isso acontece, isso faz parte O Galo avançou na Copa Sul-Americana E agora a diretoria do Atlético tá na busca por reforços Tá na busca por reforços, tá de olho no mercado E o Atlético tá muito perto, muito próximo de anunciar mais um reforço Pro seu elenco, pro seu time nesta temporada Trata-se do volante paraguaio Ramon Martínez O jogador que tem 23 anos Já desembarcou lá em Belo Horizonte Na manhã desta quarta-feira Para fazer exames médicos E assinar o contrato com o clube mineiro O jogador pertence ao Guarani do Paraguai E o Galo falar uma compra Indefinitivo do jogador Ele não poderá jogar a Copa Sul-Americana Pois ele já disputou o torneio Pela equipe paraguaia Mas isso não impede o jogador De atuar aí pela Copa do Brasil Onde vai ajudar demais o Atlético O Martínez é oriundo da base do time paraguaio E foi um dos destaques da equipe no Campeonato Nacional Em que ficou na quarta colocação da competição O novo reforço se juntará ao Adilson Ao Elias Ao José Welleson Ao Jair E ao Lucas Cândido Como opção pro meio de campo Ali da equipe do Galo Então o Atlético Contratando mais um jogador Pra aquele setor de meio de campo Mais um volante Pra tá fortalecendo ainda mais a sua equipe Pro restante dessa temporada Depois dessa rodada Começa a Copa América E aí o Galo Vai ter tempo de treinar a sua equipe Já com esse novo reforço O Atlético tá no mercado Tá buscando opções Tem muitos rumores Rondando ali a cidade do Galo O próprio Roger Guedes já foi destacado O Martínez agora que tá fechando também Com o Atlético Vinha sendo especulado já há algum tempo E essa negociação tá acontecendo Então a diretoria do Atlético Tá trabalhando demais Pra trazer reforços pra sua equipe Pra essa sequência de temporada Como eu disse O Martínez não poderá disputar a Copa Sul-Americana Mas ele poderá jogar o Campeonato Brasileiro E também a Copa do Brasil E isso vai ajudar demais a equipe do Atlético Porque são duas competições Que o Galo quer ganhar Tá na sede de ganhar E a torcida também tá cobrando Mano, o Campeonato Brasileiro É uma das coisas que a torcida tá mais cobrando esse ano O Atlético não tá mal no campeonato Tá ali em terceiro colocado Se eu não me engano E eu acho que a equipe do Atlético Tem grande potencial de ir longe nesse campeonato E em todas as competições que tá disputando Porque o Atlético tem uma boa formação Tem um time legal Então eu acho que o Galo Tem sim grande possibilidade De ir longe em todas as competições Que ele tá disputando Então mais esse reforço chegando aí Vai dar uma mobilidade a mais Uma mobilidade extra No meio campo do Galo E vai dar muito O Atlético vai ganhar muito também Qualidade ali Naquele setor de meio campo Naquele setor ali um pouquinho mais pra trás Mais defensivo Mais puxando o meio campo lá na frente Então eu acho que Essa nova contratação que o Atlético fez Que tá fechando É muito importante pra essa equipe E ele vai ajudar bastante aí Na sequência da temporada O time do Atlético Mineiro O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram Não se esqueça de deixar o seu like Já se inscreve no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo